Oi, eu sou a Ana Schermack do Pousa para um Café E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a melhor banda de todos os tempos The The Stiller Quem me conhece já sabe que eu sou a louca do The Stiller Se eu tô numa festa, se eu tô reunida com os amigos A primeira banda que eu vou colocar é The The Stiller As pessoas já vão olhar pra mim e falar Você colocou The The Stiller Quem será que colocou The The Stiller na playlist? Fui eu Eu sou a louca de The Stiller E eu me impressionei quando eu analisei este canal E vi que nenhum vídeo era dedicado apenas a The The Stiller E a minha paixão por Braiddale Eu fui aquela adolescente metida punk Que andava com umas camisetas muito loucas Eu sempre curti muito punk rock Acho que é um dos gêneros musicais Que mais se aproxima com o que eu curto E eu gosto muito desses... Eu gosto de energia, entendeu? Eu gosto da música assim que você sente aquela energia vindo E pra mim o punk rock é isso E enfim The The Stiller eu conheci lá na minha adolescência Jogando Tony Hawk's com meu primo E meu primo uma vez gravou um CD pra mim Que tinha ali várias bandas Inclusive The 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 Stiller E aí a paixão começou a crescer E eu fiquei viciada E comecei a ir atrás e procurar mais Conhecer o trabalho da Braiddale A Braid é uma garota que nasceu lá na Austrália Esse é um dos motivos por eu ter muita vontade de conhecer Melbourne Enfim conhecer a Austrália E a Braid sempre gostou de música e gostava de Cyndi Lauper De Beatles e daí ela foi aprender a tocar guitarra Em um grupo ali que era de mulheres que ensinavam outras garotas a aprenderem instrumentos musicais E aí ela formou uma banda Formada lá em 1900 e bolinha que eu não vou lembrar a data correta Se chamava The Sorples The Sorples era bem crua Bem aquela banda de garagem E em 1995 a The Sorples tocou em um festival Que foi o festival Somersault Festival Melbourne E foi aí que a Braid conheceu o Tim Armstrong Do Rancid Eu acho que você já deve conhecer Enfim, você deve conhecer essa banda Se não, olha uma música aqui Lembrou né? Enfim, Rancid é uma banda bem conhecida de punk rock também Que tem músicas maravilhosas A Braid se apaixonou pelo Tim Armstrong Mas ela era nova Ela tinha 16 anos na época Ele era 15 anos mais velho que ela E aí o que aconteceu? Braid mentiu a idade pra ele Mas daí ela se mudou pra Los Angeles Quando tinha 18 anos E ficou noiva do Tim E eles tiveram aí um relacionamento Tanto que nessa época Ela adotava o nome Braid Armstrong Ela não usava o Dale ainda E a Braid se mudou pra Los Angeles E assim surgiu o The Stillers Que tem o nome inspirado aí numa fábrica antiga Num negócio que ela via quando ela passava de trem lá Pra ir pra Melbourne E aquilo grudou na cabeça dela E ela guardou esse nome Porque ela achou que um dia daria um bom nome de banda E deu, afinal nós temos The The Stillers Que durou aí desde 1998 até 2006 O The The Stillers formado ali pela Braid Dale Liderado por ela Começou a sua carreira musical Com o disco The The Stillers Que é um disco muito bacana Tem algumas músicas bem fortes Que chamam a atenção Mas não é o meu álbum preferido do The Stillers Eu prefiro Sing Sing Death House Mas enfim, The The Stillers é um álbum muito bom Tem algumas músicas muito marcantes da carreira do The The Stillers Mas a gente fala um pouquinho das músicas daqui a pouco Esse CD contava com o Matt Young na batera Com a Kim Fullerman no baixo Com a Braid na guitarra E com a Rose Que futuramente aí vai dar umas tretas com ela Mas ela também fazia a outra guitarra aí junto nesse CD Esse CD demorou só três semanas pra ser feito E é um CD muito bom E aí começou todo o destaque do The Stillers E a gente começou a conhecer essa banda Só que a Braid não teve muita sorte com os integrantes da banda E aí o pessoal começou a sair O Matt e a Kim saíram logo depois desse CD Que foi quando o Andy Granelli Que era de uma outra banda Que tocou com o The The Stillers E a Braid conheceu ele Entrou na banda Ele entrou antes da turnê que eles fizeram com o Rancid E aí depois dessa turnê Aconteceu que a Rose foi expulsa da banda Porque ela não era tão responsável Segundo a Braid Ela não levava as coisas a sério E aí bye bye E aí nós tivemos o lançamento do que pra mim é o melhor álbum do The The Stillers E é um dos meus álbuns preferidos da vida Que é o Sing Sing Death House Esse disco pra mim tem uma das melhores músicas do The The Stillers Que é Seneca Falls Já vai falar sobre ela Mas o nome desse disco foi inspirado num documentário Chamado Inside Sing Sing Death House Que é uma prisão de segurança máxima Vou deixar aqui o nome certinho pra vocês Mas esse disco é muito bom Tem muitas músicas marcantes e incríveis Da carreira do The The Stillers O The The Stillers chegou a tocar no Lulapalooza Ele chegou a fazer muito sucesso E aí ele lançou Coral Fang Que é o último disco da banda Que eles lançaram três discos E foi um disco mais polêmico Porque ele teve uma capa muito polêmica Que assim, era muito chocante Que tem uma mulher, diz que tem cabeça Decapitada, sangrando, pendurada Em uma cruz assim É um negócio que choca Que grita E é um CD que os fãs não reagiram muito bem Porque ele era um pouco diferente Não tinha tanto aquele grito E aquela sujeira punk Dos primeiros discos do The Stillers E a Brady até disse em uma entrevista Que eles, claro, evoluíram como banda Mas eles ainda eram punk E eles ainda odiavam todo mundo E eu adoro essa frase Mas enfim É um CD um pouco diferente Mas mesmo assim ainda tem muitas músicas E provavelmente tem uma música Que você ouviu muito Fazendo várias manobras em Tony Hawk's A Brady se separou do Tim Armstrong E ela não se chamaria mais Brady Armstrong Ela passou a adotar o nome Brady Dale Os nomes artísticos E ela se casou com o Josh Homme Do King of the Stone Age Uma banda que também Ali a Brady catou muita referência Para os seus projetos futuros A Brady ficou muito tempo parada E aí ela veio com um tal de Spinner Rage Que era uma banda nova Uma experiência nova dela Que foi um fail total Porque os fãs não gostaram E a gente precisa admitir Que Spinner Rage não é bom A gente estava acostumado Com a Brady rouca Em cima de um palco Com o moicano Maluca Cantando Gritando Enfim Odeando todo mundo E aí a gente tem Spinner Rage Que é uma experiência meio bizarra Que é um negócio Que traz uma Brady Que a gente não conhecia Que a gente olha E se pergunta Cadê a Brady Dale daí Então não deu muito certo E Spinner Rage aí Ficou em um CD só E enfim Foi um projeto abandonado da Brady A Brady sempre disse Que o The Steelers Ele não tinha acabado Mas não era o momento pra ele E se ele voltar algum dia Enfim Vai ser algo diferente E enfim O The Steelers não morreu Na opinião dela Mas não tá vivo né E aí em 2005 2004 Acho que é 2004 Ela lançou o seu álbum solo O Deep Lloyd Love Que é um álbum que eu gosto muito Porém é um muito diferente De The The Steelers Deep Lloyd Love Foi um disco que todo mundo Tava com medo Principalmente os fãs Do The Steelers Porque a gente não sabia O que ia vir Depois de Spinner Rage Que foi aquilo Que é indecifrável A gente não gosta De Spinner Rage Se você gosta Comenta aí Porque ó Guerreiro você hein Deep Lloyd Love Foi um disco muito maduro E toda vez que eu escuto ele Eu sinto essa evolução Da Brady Dale Como pessoa Como mulher Como guitarrista Ela mostra realmente Que ela está madura E que ela claro Trouxe muita referência Da sua experiência Fazendo músicas Para as outras bandas E com toda a experiência Também com o King of the Stone Age Do Josh Holm Lá do marido dela A Brady teve três filhos Nesse meio tempo aí Mas não parou de produzir música De trabalhar com música De estar ali envolvida No cenário musical Até porque ela é casada Com o Josh Holm Eu acho que Deployed Love Mostra pra gente O que a Brady Quer ser sabe A mulher que ela se tornou E mostra pra gente Que ela não é mais Aquela garotinha Ela não é mais Aquela garota Adolescente Com o Moicano Gritando Num palco Sabe Ela evoluiu E ao mesmo tempo Ela continua Com a essência dela Aquela essência violenta Aquela essência Que tem letras Que te incomodam Que falam a verdade Pra você Mas que também Agora tem uma sonoridade maior Tem uma melodia Sai um pouco do punk E vai pro alternativo Então É um CD Que eu recomendo E provavelmente É um CD Que é mais Ouvível Não existe essa palavra Mas enfim É um CD Que agrada mais Os ouvidos sensíveis Do que o antigo The The Stillers The The Stillers Tem muitas músicas incríveis E é claro Que eu ia separar Algumas delas Para estarem aqui Nesse vídeo Afinal É esse vídeo Pra você conhecer The The Stillers Que é a melhor banda De todos os tempos De todos os planetas E universos O estilo punk The The Stillers É incrível É aquela coisa violenta Que a gente quer gritar junto Que a gente quer estar junto Com aquela mulher Que tá no palco Mostrando total força feminina Sabe A Brady pra mim Ela foi o meu primeiro contato Com o feminismo E ela me mostrou muito Sobre esse sexismo Dentro do rock E sobre como Era difícil Sabe Você ser mulher E ter opiniões E você gritar isso Pra todo mundo Mas ao mesmo tempo Que você podia sim E você podia fazer sucesso E chamar atenção Pro seu trabalho Sabe Não necessariamente Pro seu corpo Enfim Bradydale foi Muita inspiração Pra mim E ainda é Como pessoa Eu admiro demais O trabalho dela Então vamos Para uma playlist Das melhores músicas Pra você conhecer The The Stillers E Bradydale Começando com The The Stillers De 2000 O disco de 2000 A gente tem A música Idolless Que pra mim É Acho que é a melhor Desse CD Pra mim Essa música Tem tudo Que tem The The Stillers Sabe Ela é rápida Ela tem as distorções Ela tem a voz roca Da Brady Ela tem a necessidade De tipo Correr Parece que a voz Corre mais Que a melodia Enfim É maravilhoso Eu amo essa música E a gente tem outra música Também Que é mais conhecida Ela é mais sonora Ela é mais gostosa De ouvir E também é maravilhosa Que é Ask The Angels Inclusive As letras do The Stillers Tocam muito nessa questão De Angels Por causa de Los Angeles E a Brady fala isso Até em algumas entrevistas Dela Sobre a inspiração Pra escrever City of Angels Que é outra música Muito conhecida A deles Que Los Angeles Pra ela Tinha essa coisa De tá todo mundo Não reparando Nas outras pessoas Sabe Pouco se lixando E daí ela gostava Quando Los Angeles Ficava escura Que daí não parecia A mesma Los Angeles Enfim Ask The Angels E aí em Sim Sim Death House Nós temos as melhores Músicas do The Stillers Começando com Seneca Falls Além disso Ainda a gente tem City of Angels Nesse disco Hate Me I Understand Lordy Lordy Que é muito boa Eu adoro o jeito Que ela fala Lordy Lordy Nessa música Em Coral Fang A gente tem Dry In The Blood Que tem um clipe Muito massa Muito antigo Mas muito gostoso De assistir A gente tem The Ranger Que é tipo A minha segunda música Preferida De The Stillers Que eu preciso Mencionar ela aqui E se eu pudesse Colocaria ela inteira É uma música Inclusive que eu tô aprendendo A tirar no Quelele Um dia eu faço um cover Mas olha lá Vamos ouvir Eu adoro essa música Porque ela começa Melódica E ela tem Essa coisa Parece noite Sabe Tipo Se prepara Pra ouvir ela E você tá ali Curtindo De repente Vem o grito E te tira do chão Sabe Eu curto pra caramba Essa música E nós temos O trabalho solo Da Braid E eu acho Que as principais Músicas desse CD São Rat Race Don't Mess With Me Que são duas músicas Ótimas Vou deixar um trechinho De Don't Mess With Me Pra vocês ouvirem Enfim pessoal Chegamos ao fim Desse vídeo Que provavelmente Vai morar no meu coração Porque eu finalmente Falei de uma das minhas Bandas preferidas De toda a vida Assim sabe The The Stillers É muito especial Pra mim A Braid E o trabalho dela Com The The Stillers Foi algo que salvou A minha adolescência E moldou muito Do meu gosto E do meu estilo Musical Então É muito especial Pra mim Que tem um vídeo Aqui falando Sobre essa banda Aqui no canal Então se vocês quiserem Mais indicações De música De banda Que mais vídeos assim Deixe o seu like Que é muito importante Pra gente Comenta aí embaixo Conta pra gente Se você já tinha ouvido The The Stillers Se você conhecia Se você jogou Tony Hawk's Ou são de The The Stillers Enfim Conta pra gente E me diz O que você acha Braiddale Rainha de nossas vidas E se inscreve no canal E é isso aí A gente se vê No próximo vídeo Tá bom? Beleza? Tchau gente Tchau 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 Tchau